Voltando aí ao Bitcoin, o que é que um usuário comum precisa fazer para adquirir o primeiro Bitcoin? Como é que ele pode ter uma noção disso melhor? Fala pra gente um pouquinho. No passado existiam sites chamados falsets. Você chegava lá e fazia uns cliques e no início mesmo dava 20 Bitcoin, depois dava 10, depois dava 5. Tinha falsets. Hoje em dia tem até jogo. Tem jogos inclusive que você baixa para ganhar um satoshis para jogar e popularizar o jogo. Agora, se você quiser menos trabalho, mais rápido, tem várias empresas aí que você compra a partir de R$1 de Bitcoin. Tem essa BIPA, BIPA, se você quiser. Inclusive, se você botar o código aí, Renato38, R-N-A-T-O, o número 3, o número 8, eles te dão R$100 de cashback. Olha, que bom. Eu conheço a BIPA e esses R$100 aí eu estou interessado nele. É isso. Eles fazem uma gracinha dessa para aumentar a base de usuários, mas tem várias empresas. Se você entrar no meu, qualquer rede social, minha R$38, o T-A-O, no X, no Instagram, qualquer uma das redes sociais, aí tem uma listinha lá. Você clica na bio, tem lá uma lista de um monte de empresas, qual é o benefício que dá com referral e tudo mais. Tem um montão. Tem exchanges nacionais, tem exchanges de fora, tem serviços aí que não exigem nenhuma documentação sua para adquirir, tem documentos que exigem. É isso. O Bitcoin, como tudo na vida, tem várias maneiras e várias vantagens. Tem alguns serviços como a BIPA que não cobra nada pelo saque e a taxa é mais alta, então vale a pena com valores menores. Tem outras corretoras que são projetadas para atrair clientes com valor maior, isso cobra uma FII menor mais baixa e uma taxa de saque alta. Tem que ver, cada um tem seu modelo de negócio, por isso que você consegue, usando a infraestrutura da Vivo dos caras, compartilhar com eles, que é outro produto, outro objetivo, outro cliente. É outro produto. Por exemplo, os nossos usuários têm acesso ao Globoplay e a gente vende no mesmo preço, mas a gente consegue remunerar. Ou algum usuário tem um plano... A gente vai atingir a DISA, não sei o que, não é isso? Sim, sim. A gente faz a mesma coisa. A gente agora terminou de fechar uma parceria com a Sky e os clientes vão poder, a partir do mês de setembro, ter acesso. A gente está agora em agosto de 2024, a partir de setembro de 2024, nós temos acesso ao Sky Plus. Então, o nosso cliente vai ter acesso ao Sky Plus. Eu nem sabia que existia Sky, bicho. E com mais de 100 canais e tal... Pagando 40 conto, não. Isso é 40 conto da internet e do celular. Do celular. O Sky depende do plano. Depende do tamanho do condomínio, né? Isso da banda, né? Exatamente. Depende de cada plano e aí tem o que pode acessar ou não. Mas é muito interessante. Então, assim, as empresas de menor porte como a nossa, ela consegue ter acesso a aplicativos, a produtos e disponibilizar para o usuário, às vezes, sendo mais competitiva. E podendo dar e dando, na verdade, não é nem podendo, dando um suporte mais presente ao usuário. Então, assim, como a gente tem mais de 18, 20 mil provedores no Brasil que fazem as mesmas coisas e colocam ali produtos para o usuário final. Por isso que as empresas maiores, elas estão derretendo e perdendo base, porque o menor está presente mais na vida do cliente no dia a dia. Sabe que tipo de arquivo que tem que ter no cache naquela região? Como é que chega a fiação em cada lugar? Cada condomínio, que tipo de cabo chega em cada lugar, né? Exato. Cada síndico tem sua particularidade, cada condomínio tem sua particularidade, cada local tem ali suas peculiaridades e você precisa estar ali para aprender, para entender as necessidades daquele público e poder ofertar um produto que seja interessante. Isso que loucura, né? Antigamente a gente achava que a automação ia destruir os trabalhadores braçais, né? Que ia acabar com o motorista, que ia acabar com o atendente, que ia acabar com o frentista de pôr de gasolina. Agora a automação está destruindo com o engenheiro, médico e advogado. E esse cara que vai instalar o cabo e não sei onde, não sei o que, fazer a montação física das coisas, vai demorar décadas ou gerações para ser substituído por um robô, né? Vai. Como é que você vai automatizar? Onde é que sobe o cabo? Onde é que... tubulação, fio, soluções, caralindade gambiarra, que é totalmente fora de padrão, né? Não tem, porque quando a gente fala assim em Wi-Fi, 5G, se falou muito agora, agora se está se falando pouco do 5G. Mas se falou muito do 5G, as pessoas, ah, o 5G vai... Mudar tudo, não sei o que, vai explodir. Não, não vai. Não, do 3 para o 4G foi um avanço absurdo de banda, não é isso? Se avançou, se avançou. O problema nosso do Brasil é a questão de infraestrutura do Brasil, as legislações em cada município, em cada local. Além disso, a questão do custo. Você imagina que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vivo nos Estados Unidos e utilizo o 5G nos Estados Unidos. É uma maravilha. O tempo inteiro funciona em tudo quanto é lugar. Você sai de... já sai de um estado para o outro... Sem ter branco nenhum. Sem interrupção. Eu fazendo videoconferência, entendeu? E sem interrupção. Não, aqui se a gente for para o próximo município aqui, meu irmão... Não, se a gente passa na frente do aeroporto, a ligação cai. Imagine a internet. Pois é. Então, assim, você tem os problemas. Aí, o que acontece? Lá, o usuário paga 50 dólares de mensalidade. Aqui, o usuário paga 50 reais. O equipamento é comprado em dólar. Então, você imagina quantos usuários precisam ter pagando 50 reais para chegar a nenhum usuário nos Estados Unidos pagando 50 dólares. E lá, eles acreditam. Não, os políticos lá na época da campanha. Agora, dizendo que não, o estadunidense está socateado. Nossa, a infraestrutura de terceiro mundo, né? Eles não dizem isso, não? Dizem. Imagina, a gente não sabe o que é a infraestrutura de terceiro mundo. A infovia... Nossa, é do quê? Do quinto mundo, então? É. É porque, assim, comparam sempre os Estados Unidos com o primeiro mundo. Eu gosto de dizer que os Estados Unidos é outro planeta, porque a realidade de lá, ela é outra. Pois é, você vai comparar com um país pequenininho, com Dinamarca, não sei o quê, um país continental, não é maior que o Brasil? É. A questão da educação, né? Meus filhos lá, meus filhos aqui estudavam no Sartre, agora lá estudam em uma escola pública. A escola pública, a escola pública de lá, eu não quero ser injusto com o Sartre, entendeu? Mas, assim... Dá vergonha, né? Dá vergonha. E como é que eu pagava essa porra? Outra é de graça mesmo? A estrutura é outra, cara. Aqui não tem nada para dizer escola pública. Entendeu? O cuidado dos professores, de tudo. Hoje mesmo eu estou aqui, vai começar as aulas segunda-feira, dia 12, a gente está retornando, eu recebi SMS, recebi já... Oh, o guria, né, Dô? É, falando, a professora dando boas-vindas, se apresentando, entendeu? Marcando para ir lá conversar com ela, para entender, a gente conhecer. Já falando de notebook, aí tem que buscar o computador. Pago pelo Estado. Outra coisa, é o filho que pega e ele se responsabiliza. Não sou eu que me responsabilizo como pai, não. É o filho que se responsabiliza. Ele que vai lá pegar e... E, dependendo do que ele aprontar, ainda responde criminal com 12, 13 anos, né? Sim, sim. E, assim, cara, isso muda a cabeça, muda o mindset das pessoas. É diferente. Então, o acesso que a gente consegue ter de coisas materiais, falando de materiais, bens materiais, com o dólar, com o imposto baixo... Ética do trabalho de responsabilidade, que você está dizendo. Sim, sim. O guria aprende, olha, se você fizer merda, você vai para a cadeia, meu irmão. Não tem essa idade aqui, não. Tem de cedo, tem de cedo. Esse aqui é do governo, agora está em sua posse, assine aqui, não é isso? Exatamente. Aprende a respeitar. Aprende a bandeira. Cara, a gente vai, às vezes, em jogos lá, tem o hino nacional americano, você tem que parar o que você está fazendo, botar a mão no peito ou sinal de reverência... Não, mas o que mais tem é o americano fingindo que está cagando, que era do milhão, na hora não tem isso. E olhar para a bandeira. Ah, não tem os jogadores aí que estavam dando as costas e tal, cagando, fingindo que estava cagando, na hora não milhão. E olhar para a bandeira. Aqui no Brasil, eu fui no jogo agora, a galera estava... Dando risada, pitando. Na hora, eu estava com os dois filhos, todo mundo parou para cantar o hino nacional e tal, e todo mundo virado ali, parado. Cara, esse respeito que a gente precisa ter aqui, a educação precisa mudar para mudar muita coisa. É, mas foi um processo diferente, né? Você não vai comparar a legitimidade da nossa república e a revolução deles, né? Foi uma revolução que... Inclusive, eles acreditam, a maioria dos americanos, acreditam no destino manifesto, que Deus criou esse país com o objetivo, como Portugal. Portugal, durante 500 anos, acreditava que tinha sido um reino fundado por Deus com o objetivo. Os americanos hoje acreditam que eles são o sucessor de Roma, inclusive estética de Washington e tudo mais. E a maioria dos americanos acreditam no destino manifesto, que os Estados Unidos foi a manifestação da vontade de Deus para que garantisse, como é que se chama, o mundo que a gente vive hoje, não é isso? É isso. O Brasil, foi um processo legítimo, popular, independência do Brasil. Aqui na Bahia foi, no resto não. Foi um processo popular, espontâneo, a república. É isso. O Brasil vive em um contexto que não é só dessa geração, são de várias gerações e crescentes. São várias gerações e que eu não sei quando isso pode mudar. Hoje eu enxergo dessa forma. A escola de minha filha tem hino nacional todo dia. E oração? Será que você preferia que tivesse hino nacional ou oração, se fosse um ou outro para os seus filhos? Oração, né? Pois é, né? Hein? Nossa obrigação, primeiro, é com Deus, em segundo lugar, com nossa família e em terceiro, com o país, né? Terceiro com o país. É mais fácil você trocar de país do que trocar de família. Trocar de Deus não dá, né? Não dá. Hein? Inegociável. Pois é. É inegociável. Mas, enfim, a criança aprendendo a responsabilidade tem que ser desde o início. A minha visão é essa, porque quando você aprende a responsabilidade, aprende o sentido da coisa, você tende a ser um bom filho, um bom profissional, certo? E também a respeitar o que é dos outros, o patrimônio dos outros. Só existe uma forma de aprender a nadar. Só se aprende a ética do trabalho trabalhando. Por isso que eles querem proibir a criança de trabalhar. Se o menino nunca trabalhou até 18 anos, quais os valores que ele tem na cabeça dele? Que tem que receber tudo, não é isso? Nós fomos lá com 11 anos, com 10 anos, o meu filho, com 10 anos, o meu filho recebeu uma permissão de trabalho. É, mas parcial, né? Tipo, poucas horas. Sim, mas recebeu. E ele fez o que lá com 11 anos? Não, não fez nada. Ele fez o quê? Ele começou a pegar livro e vender, fazer, vender, querer fazer brigadeiro, pedir pra irmã fazer brigadeiro pra vender e tal, mas sempre continua ali de fazer algum negócio pra ter o dele, porque ele joga aquele Roblox e ele quer comprar aqueles Robux lá, que é a moeda do jogo. Entendeu? Então... Você tá em sua casa, você prefere contratar um brother qualquer pra ele limpar a piscina e negócio ou dar o dinheiro pro menino? Pra ele. Inclusive...